Como contar a história da humanidade de um jeito criativo? Você vai ver um exemplo que eu trouxe lá de Dubai, em que mostra a evolução do nosso tempo rapidinho, de uma maneira incrível. Na Expo 2020, lá em Dubai, eram 192 estandes. E o desafio? Como surpreender o cliente? Como trazer o visitante para dentro do seu espaço? E a Alemanha conseguiu me surpreender positivamente, de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. E olha que eu tenho viajado o mundo e o Brasil buscando referências criativas para a inovação. Mas o jeito em que eles usaram a interatividade da apresentadora com os vídeos e com o espaço, foi algo uau! Te convido a assistir na íntegra. Nosso mundo está bastante antigo. Muitas forças incríveis têm criado e formado nosso planeta por milhares e bilhões de anos. Quando, de repente, a vida começou. E a vida começou a evoluir. E a vida começou a evoluir. Through countless iterations. Full of little successos. And all-changing accidents. Until, at some point, we came along. Seemingly within a blink of an eye, mankind took the stage. And we began to shape the planet ourselves, fitting it best to our needs. Which is what we call this era, the Anthropocene. The age of humankind. Unfortunately, some of our plants have no regard for other creatures or the planet itself. Today, our leading role and our impact raise a lot of questions. How will we generate our energy in the future? How will we protect the biodiversity? And in what kind of cities do we want to live? Campus Germany invites you to get to know the answers. Connect your minds and immerse yourself in a hundred thousand ideas for a better future. Wow! Incrível, não é? E veja, você pode ter outras inspirações para inovar a ser mais criativo de uma forma super descomplicada. É só se inscrever aqui no canal, ativar as notificações que você vai estar recebendo conteúdos inéditos e exclusivos toda semana e gratuitamente vai estar turbinando a sua mentalidade. E mais que isso, você vai estar fazendo com que esse projeto cresça e essa mensagem chegue para mais e mais pessoas. E se você está aqui comigo, aguarde porque vai aparecer no final desse vídeo outros conteúdos que eu gravei lá em Dubai que mostram como essa feira foi a mais inovadora de todos os tempos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é?